Fala galinha, beleza? Chumps Gaming na área e hoje galera vim falar dessa possível aí DLC aí pro GTA que um gringo fez, certo? O canal dele vai estar na descrição, certo? Pra quem quiser conferir lá, bonitinho, um vídeo bacana, certo? E galera, o que eu achei mais foda é a suspensão a área aí, as correiras, drift, vai ficar muito maroto se a Rockstar atender. E eu venho pedir a ajuda de vocês pra gente fazer aquela força lá, eu já tinha mandado no Face, porque tem um pedido, né? Foi o mesmo esquema do pessoal do Glowwider e do pessoal das motos, né? das gangues de moto e agora pra nós, né galera? Só que tem muita coisa mesmo que ele pediu, certo? E eu queria que vocês dessem aquele apoio pra gente conseguir aí também o nosso espaço aí pra quem curte o carro baixo, certo? E a suspensão a área seja pra todos os carros, né? Isso é muito maroco, certo? Então galera, eu vou deixar tudo na descrição, na petição, certo? Pra vocês deixarem uma força lá na petição lá, beleza? E o canal do cara, é nóis! Valeu! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí